Rastimbre, Roger e Thiago Fudibor Style Firebomb Records no registro Vem com nós Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Eu quero ver vocês cantando comigo Aqui e agora Jogando o amor pra cima O mal que fique lá de fora Quem com o ferro fere Com o ferro será ferido O dinheiro não me compra Sou blindado e protegido Babilão que vem Com força me atrapalhar A união também Dá força pra missão De já Quero a paz do gueto E o amor pra eternizar Felicidade Rastimbre, Roger e Thiago O de voz está ali E na gueto dele Felicidade Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado No embalo desse som Rastimbre, Roger e Thiago Eu sigo firme na minha missão E a gratidão é infinita É Deus no céu e nós na pista Eu chego assim devagar, vou passando a visão Eu quero mais amor, eu quero união Eu quero a união E pra lembrar da união, lembrar dos amigos Esse aqui é foda, esse aqui tá comigo Toda hora, toda hora que eu quiser Esse é um parceiro que eu tenho, é de fé Um abraço pros irmão, um abraço ali pras mina Eu gosto de freestyle, gosto de mandar rima Desbaratina, sem cocaína Aqui é vida louca, mano, cadê a mina? E chega junto aí com nós, aí time fala mais É meu herói Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado no imbalo desse som Achebi hoje, Tiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado no imbalo desse som Achebi hoje, Tiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado no imbalo desse som Achebi hoje, Tiago Quero ver quem tá com nós Tudo junto e misturado no imbalo desse som Achebi hoje, Tiago Felicidade, paz Rúdimo estar em grande de lei Rúdimo estar em grande de lei Rúdimo estar em grande de lei Felicidade, paz Paz, paz, paz